E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela Fala alguma coisa da hora dela Beleza, deixa eu ver, é brilhosa? Ela é muito bonita, ela me deixa confuso Como alguma coisa enchendo meu peito Eu sinto uma falta de água E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela Fala alguma coisa da hora dela Beleza, deixa eu ver, é brilhosa? Ela é muito bonita, ela me deixa confuso E eu mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela Ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico nesse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela Fala alguma coisa da hora dela? Beleza, deixa eu ver É brilhosa? Ela é muito bonita Ela me deixa confuso Como alguma coisa existia no meu peito Eu sinto um fato de ar E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peitos e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela